Olá pessoal, vamos a segunda parte aqui dos erros imperdoáveis do SketchUp. Eu fiz aqui só uma caixa, tá? E eu fiz aqui como se fosse uma porta. Quem tá começando o SketchUp aí, que tá fuçando sozinho, tem mania de fazer isso aqui, ó. Fez uma porta aqui e deletou, tá? Olha só, deletar não resolve, tá vendo que ficou aqui por dentro, ficou azul? Se tu chegar bem pertinho aqui, ó, tá? Olha só, abriu essa face aqui. Não, mas é, eu vou consertar agora, vou consertar, vou pegar aqui minha ferramenta e vou trazer aqui, ó. Ó, peraí, não, mas aí que, vou fechar aqui. Olha, não adianta excluir desse jeito, tá, gente? Então, eu vou dar um, dar um Ctrl Z, tá? Já vi aluno fazendo isso. Então, eu tenho aqui, vou pegar a ferramenta PushPull e, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Quando eu puxo aqui nessa linha, eu vou clicar nessa parede aqui pelo lado de dentro. Olha só, não desvirou. É simples, né? Então, assim, é uma coisinha que a gente vê que o pessoal faz, né? Que simplesmente pega, cria uma janela aqui, tá? E faz isso aqui, ó. Cliquei um, cliquei dois e ficou sem fundo aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá errado. Pega a ferramenta PushPull. Fica aqui na ponta. É... Eu sei que tem muita gente que não faz isso, né? Mas quem tá começando no SketchUp, geralmente faz isso. Isso aí não pode fazer, tá? É... Fazer esse tipo de... Apagar as aberturas assim. Sempre usa o PushPull. Clicar com... Nela, no perfil. E apagar. Apagou uma faça, apagou duas. E apagou a faça de fora. Tá? Não, mas daí vamos consertar. Muita gente fala isso, né? Vamos consertar aqui. Aí não conserta nada. Ó. Se eu voltar aqui atrás, ó. Entendeu? Então... Vamos voltar aqui. Novamente. Ferramenta. PushPull. Puxar e empurrar. Pega aqui nessa ponta e traz na parte de trás aqui da parede, ó. Ali. Ficou certinho, né? Ficou um erro bem simplesinho. Que tem gente que... Que ainda comete esse erro, tá? Então, essa aula ficou... Essa parte aqui, tá? A próxima aula vai ser sobre... É... Textura. Texturas que a gente baixa na internet pra usar no SketchUp. Ok? Até a próxima aula. Vamos lá.